Boa noite, boa noite galera, olha só galera, que bagunça Cara, quando eu começo a fazer um negócio, eu bagunço mesmo Tá uma bagunça só aqui, viu Olha aí galera, tô trabalhando esse projetinho aqui, ó Isso aqui é uma chave de transferência De 12 a 24 volts Até 36, até 36 volts mais ou menos É... Já automática E programável Você programa aqui, ó A tensão que quer No caso eu programei aqui, ó Deixa eu ver aqui, viu No caso eu programei aqui pra Deixa eu ver Pra 23,6 Quando ela chegar nessa tensão Aqui já tá ligado aqui Tá ligado a rede, né Nesse cabo aqui, ó Tá ligado a rede E aqui A solar, né A solar aqui, ó Nesse momento aqui, ó Tá no LED azul Tá na solar Aí vou baixar a tensão Quando ela chegar em 23 volts mais ou menos Ela vai mudar automaticamente, né E o bom Que esse modelo aqui Além de ser programável Forciona tanto em 12 quanto em 24, né É... E é programável Isso é show de bola E... Por ser de relé Né? O relé dela é 30 amperes Até 30 amperes Tá bom demais Que na tensão de saída Do invençor Raramente o cara vai chegar a isso aí Aí... Vou baixar a tensão aqui Aí ela é até 30 amperes Tá de bom tamanho Ó, tá baixando a tensão lá Ó Ó Chegar em 23 Ela vai mudar Olha Já mudou, tá vendo Apenas um leve pisque, né Que deu Nesse... O relé Não dá nem tempo Desligar as coisas É... Porque a maioria Da chave transferência Tem umas coisas Que desligam A minha mesma A... A de fábrica Ela desliga o equipamento Aí eu tenho uma dessa Que eu fiz Só que ela não é Assim automática Ela é controlada pela... Pela saída load do... Do controlador Já aqui não Aqui Você não vai precisar Ter dor de cabeça Porque... É... Você já vai ligar ela direto, né Puxar ali Do banco de bateria também Pra ela fazer o... O monitoramento automático Sem precisar Nada de saída load De controlador Nem nada Acho que foi show de bola aí Mudou pro LED verde Esse LED é bem forte Deixa eu tapar aqui Né Esse LED é bem forte Aí Show de bola Aqui é onde programa Programa ela Né Mostrar aqui mais de perto Deixa eu ver se eu acendo a lanterna Fica melhor Acho que não vai ficar melhor não E outra coisa É... Também ela funciona manual Se o cara quiser botar pra funcionar manual Não tem problema Tá aqui Ela tá desligada Tá na... Tá na rede, né O verde ali tá na rede Quando tá na solar Tá na azul A chavinha pra baixo É automática Quando liga É manual Aí eu vou ligar aqui Manual Vocês vão ver ela mudar também Aqui Ó Viu aí Mudou também Pronto Tranquilo Né Porque aí vem dar um Tem um tempo lá Tá um tempo lá Meio ruim de chuva Aí não carregou as baterias direito E tal e tal O cara vai lá E muda manual Pensei nesse detalhe Todinho É isso aí É pra... A chave de transferência Ficou show de bola Ó Pronto Aí agora aqui Vou... Putar Aí ela tá no modo automático Agora vou subir a tensão dela Né Cara É meu serrinho de regular Pensa um negócio chato De regular Esse... Esse estipotezinho aqui Viu E marca a mão esquerda Pronto Tá um negocinho chato Da... Da gota serena Aí ali é programável Né O cara deixa É... Do jeito que... Que quiser Que preferir Né Deixa até 26V Quando chegar com 26V Ligar Eu botei 28V só pra testar Ó Aí Tá vendo Certinho Chegou em 28V Muda pra solar Que aí a bateria Tá bem topada Né 28V E é isso Isso aí Se não me gostou Deixa o like E... Show de bola Aqui é onde vai entrar A tensão da bateria Positivo e negativo E aqui ficou Assim Aqui é rede Né No meio é a carga Nos dois O meio aqui é a carga No meio E... Por último Aqui é onde entra O invençor Show de bola Agora é só criar Um adesivo Aqui Né E fica bacana Isso aí Ficou pequena Chavezinha transferência Pequena Né Aqui um rasgo Pra sair a temperaturazinha E... É isso aí Valeu Se não me gostou Deixa o like E vamos se inscrever No canal Um abraço pra todos Tchau